Fala Digi-Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo para a nossa Biblioteca Digimon. Dessa vez a gente vai falar sobre um dos Digimons que começa as linhas evolutivas da D-Brigade. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! De nome Comandramon, do nível Rookie, do tipo Ciborgue, do atributo Vírus, do campo Império de Metal e do grupo D-Brigade. Um Digimon de infantaria pertencente à Brigada D mecanizada. A Brigada D é uma Brigada mecanizada composta por Digimons Ciborgues do tipo Dragão. E as missões atribuídas a essa força especial nunca são divulgadas. A superfície da pele do Comandramon foi modificada com uma textura especial que detecta as cores ao redor em tempo real e é capaz de exibir uma variedade de padrões de camuflagem. Como resultado, disse que a maioria dos alvos do Comandramon nem sequer percebem sua presença antes de serem silenciados. Suas habilidades especiais são O M16 Assassin, onde dispara o seu fuzil de assalto portátil E o DCD Bomb, onde joga uma bomba Pode evoluir de Digimons como Missimon, Kyokyomon e Koromon E pode evoluir para Digimons como Raikomandramon, Siaosdramon e Darktyranomon Então galera, esse foi o capítulo da biblioteca para o Comandramon E esse é o Agumon de guerra, digamos assim, né? A gente já sabe que o Agumon tem um monte de variações O Comandramon nunca foi considerado uma variação de Agumon Mas, se você sabe como é o Digimon Se você vê que ele é basicamente um Agumon modificado E as evoluções que ele tem Várias delas lembram muito as evoluções do Agumon também Ele de certa maneira meio diferente Talvez possa ser considerado uma variação de Agumon também Um Agumon de guerra, como eu disse Ele usa armas de fogo e bombas E ele tem camuflagem graças a modificações Por isso ele é um ciborgue, inclusive Comandramon é muito legal Mas, eu quero saber o que vocês acharam desse Digimon Então, deixa tudo aí nos comentários Todos os seus comentários são sempre muito importantes Aguardo todos vocês para todos os próximos capítulos da biblioteca Então, fui de dias escolhidos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau